O segundo dia depois do anúncio do cadastro biométrico foi marcado por uma longa fila na sede do TRE no Aleixo, zona centro-sul da capital. A fila quilométrica que se formou logo pela manhã pegou muita gente de surpresa. Esperava essa fila toda? Não, justamente porque está no começo, né? Não esperava. Ficionei mesmo, que viu? É multidão, né, manhã? Mas é assim mesmo. O atendimento começou às 7 horas da manhã e a meta de atender 400 pessoas por dia não agradou. Não, ele disse que é o seguinte, até 400 pessoas eles atendem por dia. 400 pessoas por dia? 400 pessoas por dia. Deve ter quase mil aqui, né? Aí quer dizer, alguém vai ficar de fora, né? Mesmo quem chegou cedo, como essa estudante, teve que esperar. Desde 6 e meia da manhã. Esperando e nada? Esperando e nada. Até que estava mais rápida a fila quando a gente estava lá no final. Agora que a gente chegou aqui na frente, está muito devagar. A notícia da abertura do cadastramento biométrico fez com que muitos tentassem se antecipar às filas de última hora. Mas não teve jeito. E apesar da correria, a biometria ainda não é obrigatória. O eleitor vem para fazer a atualização dos dados cadastrais. Então nós já aproveitamos, conferimos os dados deles, já fazemos a atualização dos dados, fazemos o resenhamento. Coletamos a biometria do eleitor dos 10 dedos da mão. Esta esteticista, que veio tirar a segunda via, aproveitou também para se cadastrar. É muito rápido. Mas para mim foi mais fácil também, porque eu estou aqui com meus filhos, minha família. Foi rápido. A meta do TRE é até 2016 fazer o cadastramento dos mais de 1 milhão e 200 mil eleitores da capital. E para isso espera uma ação do TSE. Nós dependemos ainda que sejam enviados pelo menos 600 kits biométricos, algo que nós já pedimos desde julho do ano passado, para que nós possamos tornar esse cadastramento obrigatório. O atendimento funciona de 8 da manhã às 5 da tarde na sede do TRE Aleixo, zona centro-sul. É necessário levar um documento com foto e comprovante de residência originais. As famílias que ocupavam um terreno no Novo Israel, zona norte, foram retiradas hoje. Era cedo quando a polícia chegou. Mais de 100 homens das forças especiais da PM foram chamados para acompanhar o oficial de justiça. 80 famílias que ocupavam o terreno havia dois meses foram retiradas. Graças a Deus não houve nenhum tipo de resistência, não houve nenhum tipo de confronto. E os poucos invasores que ainda estavam no local se retiraram de maneira pacífica. O terreno é da família Benarroz, há mais de 30 anos. Uma tentativa de negociação foi feita com os invasores, mas um dos donos chegou a ser ameaçado. A dona da área esteve no local, mas preferiu não falar com a imprensa. Já o advogado precisou ser escoltado. Nós entramos com a medida que foi deferida pelo juiz da 13ª Vara Silva e viemos cumprir. Mais de 80 barracos foram retirados daqui do local e o que sobrou foi isso aqui. O caos, a mata toda derrubada, nos mais de 66 mil metros quadrados, somente aqui nessa parte inicial da frente, as 80 famílias fizeram um estrago. Esta mulher, que teme se identificar, diz que participou do começo da invasão, mas desistiu quando viu que corria perigo. Até porque tem umas pessoas assim que a gente sabe que mexe com droga, essas coisas. Muito bandido aí dentro, muito marginal. Seu Pedro também conta que o número de furtos aumentou na área depois da invasão. Só prejuízo, só prejuízo. A minha filha aqui já foi cinco vezes com revólver na cabeça e ela não tem mais cabeça para a gente trabalhar mais aqui, nessa situação. As famílias que diziam não ter onde morar ainda tentaram um acordo com a dona do terreno, que não aconteceu. E agora o que sobra para a senhora, além dessa lâmpada na sua mão? O que sobra, mano, é... ou eu volto lá para minha mãe, né? Ou eu vou dar um jeito de pagar o aluguel de novo. Cerca de 150 famílias que invadiram alguns apartamentos do Prozamino, Santa Luzia, Zona Sul, devem ser despejadas. Uma reintegração de posse está prevista para amanhã e pretende tirar os invasores do local. Há cerca de três meses, 150 famílias invadiram apartamentos do Prozamino, Santa Luzia. Uma delas é a de Kate, que tem sete filhos e agora corre o risco de ficar sem moradia. Se eles me botarem hoje fora daqui, eu vou para a rua. Ou para debaixo da ponte, como muitas pessoas também. Muitos alegam serem cadastrados no Prozamim, mas não receberam as casas. Seu Arnison é uma dessas pessoas. Desempregado e há muito tempo aguardando, decidiu invadir. Todo mundo que está aqui são pessoas carentes, todo mundo que está aqui realmente precisa. Tem como comprovar que precisa realmente, que a maioria aqui vive de aluguel. Para tentar conseguir uma providência que não seja ir para a rua, alguns moradores foram ainda pela manhã ao Palácio do Governo para pedir uma intervenção. Ninguém é bicho aqui não, todo mundo é pai de família, e todo mundo quer uma moradia para morar. Segundo os moradores, foi dado o prazo até amanhã, às duas horas da tarde, para eles se retirarem. A polícia vai tirar todo mundo lá, não quer saber se tem família, se tem criança. Vão tirar todo mundo. E a gente vai ficar no meio da rua, para onde a gente vai. Caso precisem sair dos apartamentos sem uma realocação, eles ameaçam trazer todos os objetos de casa e se alojarem em frente à sede do governo, na Avenida Brasil, Zona Oeste. Ao menos cinco blocos do Prozamin foram invadidos e pertencem a pessoas contempladas pelo programa. Os apartamentos devem ser entregues aos verdadeiros donos nos próximos meses. Segundo o governo, essas famílias que estavam nas unidades habitacionais do Prozamin no Santa Luzia foram orientadas a procurar a SUAB e verificar se há possibilidade de se cadastrar em programas estaduais de habitação. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho